Em 1996, a Sandóis e a Cibagaygui fundiram-se e foi criada a Novartis. Uma coisa muito curiosa é que a Sandóis, a inicialmente desenvolvedora do Leponex, do Closaril, da Closapina, de uma forma geral, desde 1960, ela passou a divisão de genéricos. E a Novartis é que continuou a produção do Leponex e Closaril. E isso foi curioso porque a produção do genérico com a Sandóis passou a levar alguma credibilidade maior do medo que tiveram as famílias brasileiras e as famílias americanas quando se falava em genérico para esse produto. Muito bem, do ponto de vista da farmacocinética, A Closapina tem uma estrutura química de benzodiazepina. É uma estrutura tricíclica e na sua eficácia, na sua potência por miligrama, perdão, na sua potência por miligrama, ela tem uma equivalência à clorpromazina, mas uma equivalência de 50 miligramas. 50 miligramas de Closapina equivalem a 100 de clorpromazina. Ela é um pouco mais potente do que a clorpromazina em termos de miligrama. Tem um tempo de meia-vida entre 8 a 12 horas e ocorre aproximadamente 10 dias para se encontrar um estado de equilíbrio, um estado de state da Closapina. A quantidade que é ingerida é aquela quantidade que é eliminada e forma-se um ponto de equilíbrio no organismo. A absorção oral é rápida e muito eficiente, com um pico plasmático no C-max de 2 a 3 horas, embora com grande variação, sobretudo se tem descrito uma variação grande no sexo feminino, e em torno de 95% de ligação às proteínas plasmáticas. Ela tem um metabólito ativo. O metabólito ativo da Closapina é a Norclosapina, a Inidesmetil-Closapina. E aí é interessante dizer, esse é o composto que foi observado como composto tóxico para as células precursoras, mieloide e eletroide. A substância que pode provocar a granulocitopenia ou a granulocitose é a Norclosapina. A Closapina, como molécula inicial, molécula mãe, não parece ser aquela que tem uma função tóxica na medula produtora de sangue. A metabolização é hepática. E há um fato positivo, que é, ele tem a metabolização no citocromo P1A2, no 2D6 e no 3A4. Isso significa dizer que usando mais de um sistema citocromo P450, existe a possibilidade de mais de uma via metabolizar, e sendo uma delas inibida, a outra fazer a metabolização, o que é muito bom para um produto de uma forma geral. Então a Closapina, ela é passada pelo fígado e transformada em Norclosapina. Do ponto de vista farmacodinâmico, ela tem uma gama de ação enorme. A grande quantidade de receptores, em seus subtipos, de serotonina, de dopamina, nos receptores adrenérgicos, alfa-1, alfa-2. Então isso faz com que, parece que essa ampla atuação em diversos sistemas neurotransmissores é responsável pela ação neuroquímica, pela ação antipsicótica, tão significativa da Closapina. Quando se faz um comparativo com vários outros antipsicóticos, como a Olanzapina, o Aloperidol, o Aripiprauzol, o Risperidona, a Quetiapina, a Ziprazidona, você pode observar que a Closapina é aquela que parece ter uma maior proporcionalidade, igualdade de distribuição de ação em diversos neurotransmissores, em diversos receptores cerebrais. Então provavelmente esse equilíbrio de ação, e não a ação mais proeminente em receptor D2, por exemplo, apenas, ou quase significativa, parece ser o que promove uma ação tão ampla, tão significativa do produto. A CIDADE NO BRASIL